É uma competição difícil, né? O Red Bull já vem jogando há muito tempo junto, já tem uma postura muito ofensiva, né? E a gente, como início de competição, pegando o campo pesado, e tendo que marcar muito forte e construir jogada, a gente sofreu um pouquinho no primeiro tempo. Claro que início da evolução no segundo tempo, conseguimos aí criar algumas situações, né? Mas claro que a escolha às vezes não foi a ideal. Mas vejo de forma positiva pelo fato de ter jogado com a equipe realmente de Série A, que tem jogadores de muita qualidade. Então, você fazer uma análise em cima de um resultado, muita gente vai acabar questionando. Mas não ganhou o jogo. Mas agora nós temos um clássico agora diante do Santo André. E dessa forma que a gente jogou no segundo tempo com a equipe realmente sem medo de jogar, com a postura bem ofensiva, de querer marcar o adversário em cima, a gente vai ter um êxito muito grande. Mas é como é o primeiro jogo, depois de vários meses aí, a gente retornando à competição como é o Paulista, vejo sim de forma positiva algumas situações, outras corrigíveis. E a gente entende que agora é o momento de analisar algumas situações de erro, corrigir, para na próxima partida a gente conseguir vencer. Olha, é muito, muito contente, muito feliz, né? Chegar no vestiário, pegar a camisa, olhar novamente, relembrar tudo o que passou. Claro que o que passou está marcado na história, agora é um recomeço novamente. Mostrar realmente por que eu voltei. Gostaria muito que o resultado fosse positivo, mas infelizmente a gente não conseguiu vencer. Mas o torcedor entende que a gente agora realmente está buscando uma melhora. E quem sabe aí no clássico, a gente vai buscar uma vitória. Aí sim, realmente, marcar a minha volta ao São Caetano. É verdade, é difícil, não sabíamos da dificuldade. Até porque o Bragantino é um time formado, já mesmo da tempo. Vendo uma Série A excelente, uma sequência muito boa, não sabíamos da dificuldade. Tentamos nos organizar defensivamente, no primeiro tempo, até que é o momento, conseguimos isso. Achei que estava um pouco antes do gol, porque nós conseguimos passar um pouco a ansiedade, acertar a marcação, conseguimos até ter uma chance de gol-gorra. E depois de tomar o primeiro gol, nós demos um desequilibrado, desequilibrado, assistimos um pouco o gol, não nos achamos. E no segundo tempo é o que dá para nós um parâmetro bom. A gente conseguiu nos organizar. Não é fácil ser voltado em intervalo 2x0 com o time da qualidade do Bragantino. A primeira coisa foi passar a tranquilidade para os jogadores, organizar a equipe de novo defensivamente, e depois adiantar a marcação e jogar para o nosso segundo tempo. É uma pena que nós fizemos o gol, e eu tenho certeza que se fizéssemos o gol, conseguiríamos o empate nesse jogo. Mas o que fica é a entrega dos jogadores, que estão tentando. Acho que a equipe já mostrou uma evolução, principalmente no segundo tempo, de variação de jogo, com a mão de ver, conseguir profundar, jogar por dentro, a variação dos atacantes. Organizamos muito bem atrás. Lógico que eu me exposto em alguns momentos, porque tentamos buscar o gol, faz parte disso. Mas eu tenho que dar os parabéns para os jogadores, pouco tempo de trabalho, e nós conseguimos no segundo tempo, pelo menos, enfrentar de gol para o gol para o Bragantino. O Campeonato Paulista não tem jogo fácil, ainda mais está do Clássico, a importância de nós estarmos, recuperarmos os três pontos que nós perdemos em casa. Então é um jogo para nós de sua importância, até para nos dar confiança no resto da competição. E aí 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 E aí